E cara, você falando sobre a questão do rebaixamento, eu sempre falo isso também, sabe, porque foi uma dor muito grande, foi algo que a gente sentiu muito grande, uma questão difícil de superar, mas é uma questão da vida também, né, questão que logo em 2020, com todos os problemas, com todas as questões, eu fiz questão de poder, eu tinha duas propostas, do Bahia e do Santos para poder ir. E aí, eu fiz a questão de dar uma entrevista, que era o Adilson Batista, o treinador, ia dar a entrevista, eu falei, posso falar uma questão aqui? Eu falei, cara, eu decido ficar no Cruzeiro, por gratidão, por respeito, por passar um terço da minha vida aqui, muito feliz, muito grato, por tudo que o Cruzeiro fez na minha vida, por tudo que eu vivi aqui, independente se eu sabia se ia receber salário, se eu não ia, se a gente ia ter time para jogar ou não, mas eu queria defender os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu vivi, né, lógico que cada um tem as suas causas, mas eu tomei essa atitude, assim, isso para mim foi muito legal, porque mostra caráter, respeito, cara para bater também, né, porque não foi fácil, foi muito difícil. E, cara, e foi muito legal, assim, que a torcida do Cruzeiro fez uma charge, assim, com escudo, defendendo a Raposa, cheio de flecha, assim, e eu falo sobre isso, né, a gente não estava só defendendo a Raposa ou a instituição, o Cruzeiro, estava defendendo nossos princípios, nossos valores, né, nossos... E vocês ficaram poucos, né, porque teve um momento que o Adilson teve que chamar os meninos que estavam no sub-20, não foi, porque não tinha jogador para inscrever, né. Isso mesmo, estava esperando os meninos saírem da copinha para poder integrar no Campeonato Mineiro ali para acrescentar. E o Adilson teve um papel importante também, porque ele abraçou a causa, né, não ganhava, botava o dinheiro dele, né, Sérgio Lúcio também ali fazendo, que é outro cara muito bacana, né. Sérgio Lúcio é muito bacana, Sérgio Lúcio é um dos maiores vencedores com a camisa do Cruzeiro, cara surreal, o cara fenomenal, seleção brasileira, tudo tudo, né, fantástico, Sérgio Lúcio, sensacional. E eles abraçaram essa causa, às vezes é bom a gente lembrar, porque não é que o torcedor esqueça, mas é que acontece tanta coisa, né, que a memória vai ficar, mas não pode esquecer de vocês que ficaram por lá e fizeram isso. Exatamente, isso é a história do Cruzeiro, né, isso é a história, a gente não pode esquecer de seu Lopes, Piazza, Palinha, a gente não pode esquecer do Ricardinho, que também é o maior, é o maior vencedor da história, a gente não pode esquecer, porque isso é a história, isso cria a identidade do Cruzeiro, isso é o Cruzeiro, né, isso que aquece o Cruzeiro, né, são gerações que viraram cruzeirense, porque esses jogadores fizeram parte, é um caminho percorrido, fizeram parte dessa história tão vitoriosa que o clube tem, que hoje abraça o Cruzeiro e a torcedora do Cruzeiro por causa disso, né, e isso é fantástico, nem falando de mim, né, porque a gente ficou uma década, é engraçado que... A gente, a gente encontra alguns jovens de 18, 19, 20 anos, eu falo, cara, você me acompanha a jogar desde os 10 anos até... É verdade... É verdade... É verdade...